Oi, tudo bem? Que Deus te abençoe. Existe um grande poder na intercessão, você sabia? É numa oração que você faz em favor do outro. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo nos diz que devemos fazer, antes de tudo, deprecações, que quer dizer insistir, implorar, com insistência. Isso quer dizer orações, intercessões, ações de graças em favor dos homens. Deus está em busca de intercessores. Você já é um intercessor? Sabemos que Jesus foi o maior intercessor e é o maior intercessor. Ali na cruz do Calvário, ele assumiu a nossa causa, ele brigou por nós, ele venceu por nós e nos livrou das mãos do inimigo. Jesus Cristo é o maior intercessor. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, Paulo nos diz assim, E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, congemidos inexprimíveis. Mas o que é ser um intercessor? Um intercessor é aquele que fica entre Deus e os homens, e defende a causa como se fosse a sua. É aquele que tem o seu espírito afinado com o Espírito de Deus. Ele se põe a orar, se põe em defender aquela pessoa, até que Deus possa ouvir, até que Deus possa vir e resolver o problema. Ele toma a causa para si mesmo. O intercessor, ele se coloca face a face com Deus, e também face a face com Satanás. Quanto mais ele ora, quanto mais ele intercede, mais ele vê a face do inimigo. Interceder é combater, é guerrear. Mas graças a Deus, que maior é o que está conosco? Há uma responsabilidade muito grande para nós cristãos, para ser um intercessor. Em muitos casos, a intercessão é o único fio de esperança que uma pessoa pode ter. Não devemos nunca parar de interceder, por aquelas pessoas que estão paradas, por aquelas pessoas que estão fracas, que estão à beira do caminho. Seja pai, seja mãe, irmão, tio, tia. Qualquer um, amigos, que esteve algum tempo na igreja, nós devemos interceder por eles. Talvez seja uma fraqueza que fez ele parar. A nossa intercessão por eles é o que vai fazer eles voltar. A nossa intercessão em favor deles é que vai trazer eles de volta para Deus. Por isso é muito importante a intercessão, o poder da intercessão. Se você e eu não intercedermos, não orarmos, essa pessoa pode se perder, ela pode até mesmo ir para o inferno, porque não teve ninguém para interceder por ela. Em Ezequiel 22, no versículo 30 e 31, fala de um povo que foi corrompido, e Deus destruiu esse povo por falta de um intercessor, por falta de um homem que parou na brecha por eles. Deus disse, eu busquei por toda a terra alguém que se parasse na brecha por eles, e eu não achei, e com o fogo do meu furor eu os consumi. Você vê a importância de um intercessor? Muitas vezes nós vemos pessoas sendo destruídas por falta de súplica, por falta de oração, por falta de amor da parte dos cristãos, por falta de um clamor verdadeiro da igreja, de não desistir dos seus filhos, de não desistir dos irmãos que pararam. Nós temos uma arma que foi colocada em nossas mãos, a arma mais poderosa do universo, sabe qual é? É a oração. E por que muitas vezes nós não a pegamos, nós não a utilizamos, nós queremos vencer por nós mesmos, por nossas mãos, por que nós não pegamos essa arma poderosa, e não a usamos? Por que nós não a usamos? Não existe oração forte e poderosa, existe um Deus forte e poderoso, um homem, uma mulher, por mais fraca que ela seja, mas de joelhos, ela vale muito mais do que o inferno inteiro, o inferno treme diante de um cristão, que se põe de joelho, que intercede, que clama, que ora. A oração de um justo, vale muito em seus efeitos, Tiago 5,16 diz isso. Sabe quando a coisa não acontece? Quando nós não oramos. Aí está a falha, em não orar, em não interceder. Jesus disse isso, se vós estivereis em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e será feito. Feliz é o cristão, que aprende que interceder, não é apenas pedir algo para Deus, mas sim, acima de tudo, é um estilo de vida, é uma comunhão com Deus, você está em conexão com Deus o tempo todo, é um relacionamento íntimo com Deus, intercessão, é um ato de amor, intercessão move o céu, faz tremer o inferno, e muda as coisas aqui na terra. Deus está em busca, de soldados intercessores, soldados valentes, que se param na brecha, que comprem a causa, e que orem, e que clamem, e que supliquem, que tenham amor, que tenham compaixão pelas almas, e comece a interceder. Se aliste, meu amigo, e seja um intercessor, e conheça, o poder, da intercessão, na sua vida, e na vida, daqueles que te cercam. Que Deus te abençoe, faça isso. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Porque Deus te abençoe.